Como é que vocês estão? Todo mundo bem aí? Estou aqui hoje para gravar mais um tutorial de um look incrível para vocês Que é um look inspirado nas bads, nesses looks de gringo, nessas garotas incríveis que arrasam por aí no Instagram E dessa vez eu transformei uma saia comprada em brechó por R$2,50 em um conjunto de saia midi lápis e um cropped ombro a ombro Que também é uma tendência que vem bombando nessa estação e vai continuar, já está um tempão Eu espero muito que vocês gostem, se vocês gostaram dá um likezinho para mim Se não é inscrito, se inscreve no canal, tem muitas novidades, muitas novidades para mim, para vir chegar Muitas novidades que estão chegando por aí Eu sei que vocês vão me perguntar do batom que eu estou usando, é o Red, da Mary Kay Eu deixei lá no vídeo de cumprir, então corre lá e dá uma assistida que vocês vão ver Me segue também nas minhas redes sociais, eu vou deixar linkados por aqui Eu estou sempre postando, fazendo posts de fotos assim, deslupice Fazendo tudo que eu faço aqui no canal, eu faço posts de fotos lá Eu vou deixar passando algumas inspiração que eu me inspirei para fazer essa customização de hoje Um beijo e até o próximo vídeo Então, bora para o mesmo tutorial E aí está a nossa saia que vamos fazer a nossa customização Essa saia é super, super larga e vamos que vamos E para o vídeo de hoje vamos precisar da nossa saia Vamos precisar de um pedacinho de forro De uma blusa Uma saia made de lápis e tesoura E passar na máquina E aí está a nossa saia É só você posicionar bem Eu vou procurando o jeitinho que ela vai ficar legal para costurar ela Eu percebi aí que estava colocado do jeito errado Ia dar uma mini saia Então eu posicionei ela certinho, a minha saia que eu já tinha E é só passar o corte Eu vou estar fazendo só um corte Aí eu vou estar cortando ela Que eu vou estar fazendo só uma costura na parte de trás da minha saia Mas vocês vão ver aí direitinho Eu vou cortando e deixando um espaçozinho para costurar E aí eu vou deixar dois dedinhos aí mais ou menos Para poder virar uma vez E virar também uma segunda vez Aí é só cortar direitinho, menina Bom, meus amores Com a minha saia já costurada Que eu já passei a costura nela toda Vamos cortar o nosso forro Aí o meu forro já está dobrado É... Tá vendo aí? Eu estou mostrando que ele está dobradinho ao meio E eu vou passar Cortar tirando o molde da saia Lembrando que o forro é menor Porque eu vou estar encaixando o forro Bem da maneira bem fácil Eu vou só colocar forro porque ela é um pouco transparente Eu não quero que ela fique transparente E eu vou estar colocando forro nela E mais uma dica, né? E eu só vou passar essa costura aí Só passar uma costura que você pode tanto passar à mão Ou na máquina, meus amores É muito simples Eu já passei a costurinha no meu forro E olha aí mostrando como ficou, gente Agora é só a parte mais facinho ainda Que é de encaixar o nosso forro Eu vou colocar a minha saia pelo avesso E vou colocar ela dentro do meu forro Desse jeito aí que eu estou mostrando Introduzindo ela E eu vou começar aí pela parte de trás A dica para quem está costurando a mão É só passando uma costura de pontos invisível à mão Que não vai aparecer Quem passar na máquina também passa E é só isso mesmo Bem facinho, meus amores Pronto, meus amores Ó, eu já estou mostrando a minha saia aí Toda costurada Aqui ela já está pronta Com o forro Eu não fiz bainha no forro, gente Como vocês viram Eu só preguei em cima mesmo Então vamos para a parte do nosso cropped Então com a ajuda aí do meu pequeno Então eu posicionei o resto da minha saia aí E aí eu vou estar cortando Eu vou estar usando esse cropped meu Só para ter medida mesmo da largura Que como vai ser um corte reto Eu vou estar só colocando mais ou menos o tamanho Eu estou dobrando um pouquinho Porque a malha minha é grossa e estica Então eu vou só passar uma Fazer um corte reto mais ou menos Assim, desse jeito que eu estou explicando aí Que eu estou mostrando Como vocês estão vendo no vídeo É só cortar reto Sem erro Porque não tem molde essa parte aí É só saber qual a largura do seu corpo Da parte de cima E cortar Eu estou aí ajeitando, né? Para ficar tudo certinho É importante Depois que você cortar Minha tesoura está muito cega Então está cortando muito mal E é só acertar aí E eu vou estar fazendo uma costura dos dois lados E virando uma vez e costurando Bem simples mesmo E aí para a manga que ainda é muito mais simples Como do lado já está feito a bainha Eu vou deixar um espacinho para fazer a bainha Do outro lado É só cortar Que a manguinha é bem simples Cortou E aí você vai costurar ela Passar uma costura Fazer a bainha dos dois lados E é só isso mesmo Bem simples assim É só costurar e fazer a bainha Costurar tudo e fazer a bainha Então meus amores Eu já costurei Passei a costura aí na parte Fiz a bainha E as manguinhas eu também fiz daquele jeito Eu fechei E costurei dos dois lados Fiz as bainhas dos dois lados E eu vou só estar pregando aí Desse jeito aí Que eu estou mostrando Fazer uma com vocês Para vocês verem É só passar Fazer um pontinho Um pequeno pontinho De cada lado Na nossa manguinha Que você já vai estar A sua blusa já vai estar pronto Muito, muito simples Não é? Rápido de fazer Está aí a nossa blusinha Rápido de fazer